Olá galera, se está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. E pessoal, sim, cara, no dia 7 de dezembro eu estarei lá no programa da Cross. A gente conversou, né, eu conversei com a minha assessoria e eles, depois de fazer alguns ajustes lá com a assessoria do Cross, liberaram a minha participação no programa. E é sobre isso que eu quero falar aqui, né, mas anota aí na sua agenda. Dia 7 de dezembro eu estarei lá no programa do Cross. Bom, antes de a gente começar, cara, duas paradas que eu quero pedir para vocês. Vocês sabem que eu estou tendo aquele meu problema com a XP, investimentos. Baltar, você resolveu? Não, ainda não. Ainda não sei o que fazer. Ainda estou estudando as possibilidades do que fazer. Mas vocês sabem que tem o Sub aqui do canal que está me ajudando. Ele tem um escritório de investimentos chamado Fatorial Investing. Ele está me assessorando ali como o melhor timing para poder sair. Ele também me ajudou ali nas taxas, né, que a XP coloca ali em cima da aplicação. Então, cara, pô, está me dando um suporte aí 200%. Ele também conseguiu para mim uma parceria na Avenue, né. Então, cara, eu peço que vocês acessem aí o Instagram dele, da Fatorial Investing. Qualquer coisa vocês podem conversar lá com ele. É um escritório de investimento. Só que eles têm vários diferenciais lá, né, como câmbio melhor. Tem um monte de coisa ali para você que quer dar um up aí nos teus investimentos. Tanto aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos. Se você tem dúvida de qualquer coisa assim, entra em contato lá com eles. E a outra parada é que eu estou com essa parceria que ele conseguiu para mim com a Avenue. E é muito importante, tanto para mim, quanto para você, que você comece a investir nos Estados Unidos. Cara, comece a investir fora do país. Vocês sabem que eu invisto aqui desde 2008, né, comecei a investir em 2008. E quando eu comecei a investir em 2020, né, ou seja, são quatro anos aí, eu já tenho muito mais dinheiro investido lá nos Estados Unidos do que quase 20 anos investindo aqui no Brasil. Então, cara, não dá mole. O link vai estar aí para você criar a sua conta. Mesmo que você já tenha uma conta na Avenue, né, eu peço que você clique no link aí e passe a sua conta para o meu afiliado, porque você vai estar me dando aquela moral. E ele conseguiu isso para mim justamente para que eu consiga mitigar aí as perdas que eu estou tendo com a parada da XP. Então, você vai me ajudar muito caso você crie a sua conta lá, beleza? Não deixa de acessar aí também o Instagram do Sub. E aproveita e me segue também na porra do Instagram, né, cara, que você não me segue lá. Meu estimado espectador, vocês já conhecem a RB Store? Lá você pode acompanhar as melhores ofertas de hardware e ainda conferir o histórico de preço. No meu Ceará, todos terão um PC gamer poderoso com 526 terabytes de encryption da RB Store. Acesse já esse site, vai te ajudar a fugir da taxinha do amor. Bom, pessoal, se você não me segue também no Twitter, você provavelmente não está sabendo que eu fui convidado para ir lá no programa da Cross. Baltar, vamos lá no programa para não trocar uma ideia. No dia 7 de dezembro, né, e o Cross, ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp, né, ele tem meu WhatsApp. Ele falou, Baltar, porra, estou te convidando aqui, estou mandando um convite para você. Ia falar com a minha assessoria primeiro para entrar em contato com você, mas estou entrando em contato com você direto porque eu sei que você é um cara difícil. Porra, vamos dar um pulo lá no meu programa no dia 7 de dezembro? Aí eu falei, porra, não é assim não, filho. Como assim dar um pulo lá no meu programa? Ele, não, vamos lá, caralho, porque para a gente trocar uma ideia de videogame. Não, não é assim não, cara, não é assim não, tem que ver primeiro a minha agenda, tem que ver primeiro com a assessoria do meu canal, tem que ver como é que vai ser aí o lance de direito de imagem, né, essa foi a conversa que eu tive com ele. E também se vocês vão cobrir todas as exigências que eu coloco aí para poder participar de podcast, já que eu sou igual o Dennis Bergkamp, né, eu só pego o avião para jogar a Copa do Mundo. Então, se eu decidi ir numa parada, é porque a parada é realmente muito boa para mim. E eu fiz algumas exigências que eu acho que condizem com o meu tamanho aqui na plataforma, que são coisas básicas, né, hotel, suíte presidencial, voo de primeira classe, mil, rosas brancas, um coelho felpudo, e uma camisa do Raul, autografada pelo Raul lá, porque o Krois, ele é parceiro do gordão do Ronaldo. Então eu falei, Krois, eu quero uma camisa do Raul. E se você arrumar isso tudo, né, eu vou pensar se eu vou participar. Né, mas aí a minha assessoria entrou em contato com ele, o caralho, ofereceram aquele cachê e tal, o cachê era gordo, né, por causa... Não, a gente sabe que o Balta cobra caro, o caralho... Aí acertou tudo, eles aceitaram as minhas exigências, e também colocamos algumas cláusulas lá de coisas que não podem ser perguntadas, né, como, por que você aderiva ao sonismo, esse tipo de coisa. Mas aí, né, acertou tudo, e eu vou estar lá no dia 7. Só que aí, aí, chega uma mensagem do Luan Gameplay. Falei, Baltar, o Krois te chamou lá no programa? Eu falei assim, chamou... Ele falou assim, pô, tu tá sabendo que ele chamou o Prata também? Eu falei, o Prata? Aí ele falou assim, é, chamou, vai ser eu, tu e Prata. Eu falei, pô, mas como assim? Ele escondeu essa porra da minha assessoria. E a minha assessoria entrou em contato com ele, e fez mais algumas exigências, né. Inclusive pra dobrar o cachê, pra me botar lá junto com o Luan Gameplay e Prata Games, sem limite. Aí, beleza, né, eu falei, não, vou falar aqui com a direção, aqui da RB Studios, e... Beleza, né, se eles aumentarem o cachê, eu vou lá, né. Adicional de risco, que teve que eu botar lá, porque aquela porra daquele vampiro querer me morder não é pra menos, né. E... beleza. Aí depois, veio um áudio, eu tenho o WhatsApp do Prata Games, ele me mandou um áudio, ele falou assim, pô, Baltar, como é que tu vai pra lá? Já querendo conseguir alguma coisa na minha primeira classe, né, querendo uma boquinha. Quer televisão, quer Playstation 5 Pro, aí eu falei assim, pô, Prata, é... A minha assessoria entrou em contato lá com eles, a gente conseguiu um voo lá de... Eu ia pedir uma ponte aérea, né, com um avião particular, mas... a gente vai de primeira classe, né, eles pagaram lá, eu exigi isso. Aí o Prata, ele ficou puto. Filha de uma... E aí é que eu falo pro Cross, que esse aqui é um conselho de amigo, que ele tem que saber as pessoas que ele tá botando lá no programa dele, porque olha só, olha o áudio que o Prata Games, sem limites, da Sem Limites Studios, me mandou. Fala Baltar, beleza? Aqui é o Franklin. Fiquei sabendo que você também foi chamado no mesmo dia que eu pro programa da Cross. Aquele FDP falou que não ia pagar voo de primeira classe pra mim, e que se eu reclamasse do ônibus, iria ter que voltar transformado em morcego. Então eu pensei em transformar o Cross. Começando por ele, a gente com certeza poderia transformar o Urso Trevor, depois o Fênix, e finalmente chegar ao Mago, concluindo meu plano de dominação. O que acha? Ou seja, o Cross tá dando uma moral pra ele já desde o início, já tem bastante tempo que o Cross tem falado dele, e o filho da puta quer transformar eles, pra roubar o Flow. E agora eu já assinei o contrato, que eu vou ter que participar dessa caceta aí, junto com o Prata Games, Sem Limites, e Luan, Gameplay. Se ele tiver que morder alguém, pelo menos ele vai querer morder o Luan e o Cross, porque eu quase não tenho sangue pra ele chupar, né? Então eu queria deixar esse aviso aí pro Cross, pra ele tomar bastante cuidado com o Prata Games. E cara, aí falando no programa lá, eu aproveitei pra tirar alguns dias, né? Já que a gente vai estar lá em São Paulo, eu aproveitei pra tirar alguns dias e conhecer lá a cidade de São Paulo, porque o que eu me lembro, eu nunca fui, eu acho, lá, né? Eu nasci em São Paulo, né? E meus pais sempre quiseram voltar lá em Pirassununga, né? Onde eu nasci, eu nasci no Hospital da AFA. Só que, porra, de São Paulo pra Pirassununga ainda são 5 horas de viagem, né? Ficaria complicado, mas eu decidi chamar os meus pais também pra irem, né? Lógico, eu não vou deixar eles perto do Prata também, Mas a gente vai ficar um tempinho lá em São Paulo, ver como é que são as coisas. É, eu tô com medo lá de São Paulo, tem aquelas porra de chuva ácida, enchente, trânsito, né? Mas eu quero ver como é que é, né? A cidade lá. E o pessoal, apesar de tudo, né? O pessoal fala muito bem de lá. E em relação ao programa, cara, faz muito tempo, assim, que eu não converso com alguém sobre videogame, né? Eu converso com o meu público aqui, mas o meu público, ele não responde em tempo real, né? E são muitas pessoas, assim, conversando e a gente não consegue muitas vezes dar atenção a todo mundo. Quando eu era mais novo, assim, quando eu trabalhava também de verdade, eu conversava muito sobre videogame, cara. E eu sempre dei sorte também de trabalhar com pessoas que... Porque uma coisa meio que liga a outra, né? Quando eu trabalhava com TI, as pessoas gostavam de videogame, gostavam de jogo e tal. Então eu sempre conversei muito, né? Sempre conversei muito com meus primos. Na minha infância, assim, eu conversava muito sobre videogame. E hoje em dia, eu não tenho mais contato, assim, com quase ninguém. Eu praticamente não falo de videogame, assim, com as pessoas. E vai ser bacana, né? Ter... Tipo assim, eu já falei pra galera aqui que, porra, eu pago pra não ter que conversar com muita gente aí na internet, né? Mas algumas pessoas eu, sim, tenho vontade de trocar ideia. E... Algumas pessoas também eu gostaria de conversar muito, só que eu não me aproximo, porque eu tenho até medo de prejudicar o público dessas pessoas, né? Porque o nego me odeia aí na internet. É... Tudo bem que eu fico zoando todo mundo, mas porra... Caralho, é muito ódio, filho. É muito ódio que os caras têm no coração. Eu fico lá no Twitter, cara. Pô, sacaneando os caras do Xbox. Os caras ficam putos, filho. Os caras ficam... Meu Deus do céu, é bizarro. Mas quando eu sacaneio os caras da Sony também, o nego fica putinho pra caralho, cara. Mas, cara, eu acho que vai ser bacana, assim, conversar com a galera, trocar uma ideia. Talvez nem fique só sobre videogame, né? Não seja só sobre isso. O Cross é um cara que tem vários empreendimentos aí. Espero que um dia ele me convide pra jogar uma pelada com o Ronaldo Fenômeno. Já pensou? É muita onda, né? Tô gordo, pessoa. Ronaldo. Safado. É, eu tenho uma pergunta pra te fazer, né? Sobre o Valkyrie Tênis Clube. Tá pensando que tu vai fugir? Eu tô guardando essa pergunta há mais de 20 anos. 25 anos que eu tô guardando pra encontrar com você e perguntar essa porra. Então, galera. Dia 7. Dia 7. Eu vou tá lá no programa do Cross, né? Espero que corra tudo bem. E acredito que vai ser bacana, né? Trocar uma ideia lá com o Vampirão, com o Luan. Não sei se o mago da V-Bones Jones vai tá lá também. Não sei. Nem se o Urso Treva estiver lá. Mas se o Urso Treva estiver lá, eu vou querer apertar aquele barrigão peludo dele. Com certeza. E é isso aí. Convido todos vocês a assistirem lá. E Cross, por favor, cumpra as exigências que eu coloquei no contrato. E tome cuidado com quem você anda convidando aí pro seu programa. The Cross Show. Beleza? Então é isso aí. Ó, não deixem de investir lá nos Estados Unidos, cara. Não deixa. Não entre 2025 sem ter uma porra de uma conta no cacete dos Estados Unidos. K.R.A.L.E. E aí E aí